O que é a R$$? O que é a R$$? O que é a R$? O que é a R$? E a R$? o meu nome é umu machinha eu não sou umu machinha É que vocês se divertem? Os negros vão. Mas vocês vão estar vivendo mais.... Eles vão ficar vivendo mais. Vocês vão ficar vivendo que os tiros estão mudando... Eles estão... Vocês não estão ouvindo isso, é assim? Que eu falo é assim... Que eu falo é. Isso é assim. Eles não estão novos EUA, mas eu falo é isso. Aza jilangonu mge bugava Oque arakose chande na maza kwasua na jiviria Ameri kukomjifasha hili janu hino kwisi Hino hino haga chande, vaiate gui Kubijane na covidi chumeni chenda Chamusei kubijane na choresita ya coronavirusi Mijama za kwasua na mjishu itanuka narekona Atu kwenye tujeguita tuza guse se ngurambiloko tujiao kuzindi nguno Nijio tujeguita duhe irakuna mbana gabere kamana fitudufoka Dutanuka nye inyuma jefu muzungwa mufasha E aí rascimento li aboto a ver ��ose quem é onde nós não acreditamos prônFundas como elas não ficamkeras a sua apag会 decir que alguns bairros Quem lembranças Na eu olhar pra mim fã é que Deus obterve Propezin e reflètam A gente pode fazer isso porque as aldeiras conseguindo parede uma pessoa lem 牛 �opingam por que os fundos estão me tomando eu acho que cê vai dizer que só vai ser hoje então se você pensar bem você vai usar isso você vai me ver então, está agora então, está aí então quem quer ir para eu... a gente vai precisar de uma mão de mim você vai usar sua direção você vai ver a gente vai saber essa gente vai entender você vai falar você vai fazer uma mão de mim isso? eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei como eu não sei eu não sei não esqueça que vocês não gostaram e você não gostaria de fazer isso eu não vi vocês teremos que o que vocês gostaram eu tenho uma imigância não sei que você gostaria de fazer isso mas vocês gostariam não gostaram é e aí você já estava gostou não규모ete aqui está não gostaram Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo eu tenho aí aqui vocês estão lá 지를 aqui aqui vocês são vocês estão lá vocês estão lá vocês estão lá eu estou lá vocês estão lá mas isso ao senhor se eu vou dizer o senhor que foi o senhor o senhor ele falou que ele investe um ele o senhor ele o senhor Então, vamos lá, vamos lá. glúte frenho a dímet كv flankir uma promoted cria e para jobar ufenta vive Jetzt de novo eu pense meus companheiros, Mães é só me te machucar você tem bães amortáveis é está aí beijoliz espinha quando você tem sempre assim que vocêВ être souvenir expect Exatamente. alemah nchm o brimve o ... ... ... E depois eles falam. Eles falam assim, então eu vou avした no final. Vamos lá para o próximo vídeo. Nós vamos lá, eles falamos que nós podemos fazer isso. E depois eu dê aqui, nós vamos lá. Nós vamos lá. e não eu as conhecia, não é assim? não é isso? o que dizia é isso? não. o que é isso? o que está a energia que é a gente que é a gente que a gente não vive a gente mora em cima a gente mora ver no qual é Na minha iniciativa, eu sinto que triángulo, eu sinto que a gente vai ter esforços A gente vai ter em busca mais de concentração Como você faz bem? Eu me vou desde aqui, eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu fico a gente, eu estou na primeira parte Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É isso. E quando eu quero falar sobre as crianças, eu quero falar sobre as crianças, e eu quero falar sobre as crianças. Eu quero falar sobre a escola. Eu quero falar sobre as crianças, por exemplo, em todas as crianças. . . Eu somentei wanted, derrubar tudo a fazer, mas não me perguntava de garrafia. Eu gostaria que a minha pai me sirva para não perder. Mas eu gostaria que ela se invittei. E eu gostaria que os meus amigos não gostaria. Eu gostaria que eles gostaram do mundo. E a minha mãe meira se fala. A CIDADE NOVA Não. Eu quero agradecer a todos os meus amigos. A CIDADE NOVA O que é isso? Não AfD fazendo a casa entre eles mas que eles estavam participando do Θ. Como a gente falou de um bem, quando eles estavam sendo animados de barracia, mesmo que elas estavam sem uma coisa por causa de burlapia. Uma gente odeia que eles estavam no prazer ao Umالم e não só eles estavam em um lugar e eles rilhiam em um lugar tão baixo aí. Eles eram no prazer. Mas eles estavam jovens no campo, porque em um lugar de barracia saiba, eles não eram enlores como o povo. Eles não eram em problemas que me pedi de barracia. Elesensem em um lugar de barracia, Eles sempédam para nós, eles no pivão dos lugares do mundo. Eles não se perguntam. Eles não se sentem a ver em casa. Eles não conseguiram. Eles não asseram. Eu não sei. Eu não sei. Nós vamos nos ensinando. O que é isso? é uma coisa em que foi um dos meses de hoje e a gente se avisa aqui a BtnTV para que vocês tenham gostado para os senhores, eles tem o Godi que vocês tham bem? E eles estão fazendo isso Crição de Furuca porque eles estão fazendo isso aqui na minha vida o pobre não foi mas o pobre como ele disse Elas são os impostos. Aqui em cima como o povo. Eles são marcadores. Aqui tem este tipo a moita. Mas o povo então não se joga com os impostores. Então eles só cantam. Ainda não. Ele já tá aqui. Ele não vai parar. Ele foi descansado. ... O que as pessoas que não tinham... Olha... Como você pode estar aqui no riqueza... E a gente seria legal por mim... OK, vamos lá... ... a gente só que eu não sei eu vou adivar o Espírito que o Espírito a gente já me salvou mas um relacionamento nós estamos a dizer que nós estamos a dizer eu e o que nós o que eu ativar é que eu vou adivar o ruim de novo é que nós estamos a dizer que nós estamos muito desipiados sobre o tremendo o Espírito mas o Rio de Janeiro porque eu não tenho corrigiego mas o tira seja não é que o Ramesses eu acho que você tem eu acho que o pai eu acho que o pai disse que o pai disse que o pai disse que a gente disse que o pai disse que o pai dizia é 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 o que não existe? Isso é o que você quer dizer você quer dizer que essa questão do seu sistema Você quer dizer que essa questão do seu sistema Você quer dizer que ele não precisa Agora não tem muitas coisas Não Aqui o que ele não há estudar no papo A galera, o ministro eu sou aceitar 120 não se transforma não se transforma nevando não conseguiu me Macedo das Battlícias é muito feliz não existe mas um teste, eu falo que é meutaglio, 하 visto su álbum горido, eu lembro geralmente, você não sabe o avançar, moira irá coger приятие, eu não precisa, eu não m 온 aaborado, sós perguntaram horas, temos alguma coisa que eles me vestirem? Eu vou achar que aqui ele era de um verdadeiro mal Ele parece, é disso tudo bem, já que é você não quer dizer nada Acho que a gente se voltar com isso para que se livrar o que eu ia falar, eu teve que ganhar ouvido, eu invoquei os motivos Agora temos que sermos um aparelhendo dezervo, e uma volta para o meu tomate, uma volta para os amigos. Não, 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 não. O meu amigo, isso é um aparelhido como um atraso de vaga com fuga. Mas um aparelho nas linhas de variazadoras, A gente não conhece agora o vaga com fuga, com fuga com fuga gerar um remédio, não, vamos juntos ao redor do mundo Rápido do mundo, temos uma mudança ele vem ele faz o � zigotar e nem se tornou troca ele vai no costura ele vai no fato de todas as mudanças ele vai no custo temos uma bota ele vai no salão ele vai no mais foi no salão Eles não teriam maks de pessoa porque entre eles eles não tem uma mausação. Vamos passar pra vocês aqui. Bom, vamos lá! Casa de Deus. Nós não vamos maismodos nós vamos lá. Nós não vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. O que é o que é o que é? E aí 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 E aí